A seguinte forma de compensar a reserva legal é no regime de servidão ambiental, que a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e o órgão ambiental estadual em até 30 dias vai estabelecer regulamento visando normatizar os procedimentos para aprovação da reserva legal instituído por servidão. Entretanto, nesse decreto ele já deixou algumas questões bem claras a respeito da servidão ambiental. Quais são essas? A servidão ambiental não se aplica à área de preservação permanente e área de reserva legal mínima exigida. Como funciona isso? Se eu tenho uma área que eu quero utilizar como servidão ambiental, esta área ela tem que ter os 20% da propriedade dela e também os remanescentes de APP, ou seja, a APP ela tem que estar constituída. O que sobrar de vegetação nativa fora os 20% de reserva legal, se eu tenho uma propriedade maior que 4 modos fiscais e a minha APP, essa sim eu posso utilizar como servidão ambiental. Durante o prazo de vigência da servidão ambiental não pode haver alteração da destinação da área nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título de desmembramento ou retificação dos limites do imóvel. A servidão ambiental ela pode ser onerosa, gratuita, temporária ou perpétua. O prazo mínimo de servidão ambiental temporária é de 15 anos. O contrato de alienação, sessão ou transferência de servidão ambiental deve ser averbado na matrícula do imóvel. Então, na verdade, outra questão. Quando que se fala em averbação? Averbação se fala quando eu vou compensar numa unidade de conservação, quando eu vou fazer um regime de servidão, eu também tenho que averbar. O que deve ter nesse contrato de servidão ambiental? O contrato deve conter pelo menos os seguintes itens. A delimitação da área submetida à preservação, conservação, recuperação ambiental. Um memorial descritivo da área da servidão ambiental, o objeto dessa servidão ambiental, os direitos e deveres do proprietário ou possuidor, sendo transferível a seus herdeiros, direitos e deveres do detentor da servidão ambiental, os benefícios econômicos do restituidor e do detentor da servidão ambiental e a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias em caso de descumprimento. Pelo menos esses itens, quando eu fizer um contrato de servidão ambiental, tem que constar. E quais são os deveres do proprietário do imóvel que vai ceder essa servidão ambiental? Manter a área sobre servidão ambiental. Então, se eu tenho uma área que eu vou ceder como servidão ambiental, a primeira responsabilidade minha é manter essa área sobre a servidão ambiental. Segundo, permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental. Então, eu vendi para outra pessoa, essa outra pessoa, ela pode entrar na minha propriedade para verificar se eu estou mantendo a minha área de servidão ambiental e defender a posse da área servidente por todos os meios e direitos admitidos, prestar conta ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais. E aquele que comprou a servidão ambiental não tem deveres nenhum? Tem sim. Quais são os deveres dele? Quais são os deveres do detentor da servidão ambiental? Ou seja, aquele produtor que comprou a servidão ambiental minha. Documentar as características ambientais da propriedade, monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo mantido. Prestar informações necessárias a qualquer interessado na aquisição ou sucessores da propriedade e manter relatórios e arquivos atualizados com atividade da área e objeto a servidão. E defender judicialmente a servidão. Disposições finais, então. O governo do estado, então, no prazo de 60 dias, vai também instituir aqui no estado do Paraná um programa de recomposição da vegetação nativa do Paraná, incluindo mecanismos de compensação de reserva ambiental e também pagamentos por serviços ambientais. E a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em conjunto com a SEAB, editarão normas complementares para estabelecer as diretrizes e orientações técnicas visando operacionários dispostos nesse decreto. Assim que publicada as novas regulamentações do Decreto 2711, que nós temos várias regulamentações ainda para serem regulamentadas, principalmente na questão de compensação de unidades de conservação, servidão ambiental e o próprio PRAD, a FAEP vai divulgar em seus canais de comunicação orientação aos produtores rurais, como nós temos feito sempre, de cada etapa da legislação ambiental. Essas foram as principais informações sobre o novo decreto que regulamentou o Programa de Regularização Ambiental. Maiores informações vocês podem ter através do nosso site e também através do meu e-mail que vai estar disponível. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto